Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Cigana Sulamita faz novas previsões e revela cobra sobre cobra, traições, um covil de autodestruição, fala sobre o capitão, o ex-presidente Bolsonaro e muito mais. O Instagram, o canal, na verdade, da Cigana Sulamita, uma das maiores videntes do Brasil, estará na descrição, sigam ela lá e roda esse vídeo. Olha as cartas que me vieram. O Herbital fala qual que é a representatividade dessa carta aqui, desse jogo. Resiliência. V. Não temos outra saída. É justamente o que eles querem. Que percamos a nossa fé. Nossa união. Nossa perseverança. Nosso equilíbrio. Porque um homem sem fé. Um homem amedrontado. Um homem coragido. Ele é manipulável. Mas eu não acredito. Que um gigante vai ser derrubado por isso tudo. É o que eu falei. Se você perde a fé em Deus, você perdeu tudo. E o meu mentor deixou bem claro. O que pra nós, pessoas encarnadas, enxergamos como algo terrível, é um mal necessário pra justamente levantar essa terra de vez. Não vai ser da água do dia pra noite, não vai ser assim, da água pro vinho tão rápido. Mas que a gente vai começar a ver cobra engolindo cobra. E eles mesmos se autodestruindo, eu fui clara sobre isso, a gente vai ver. Então, se papai do seu permitiu que o homem eleito ontem fosse eleito, é porque ele sabia o que ele estava fazendo. E precisamos passar por isso, é o que eu falei. Muitos vão passar dificuldades, sim. Muitas pessoas, inclusive, que precisam despertar, sim. Tem uma forma melhor do que a gente aprender através do que não seja da dor? Então, o papai do seu vai permitir que o diabo haja assim. Ele vai fazer a festa daquele cenário. E eu vou dizer pra vocês. Eu tenho pena de quem está servindo ele. Porque o tombo é alto e vai doer. Começa com o impeachment. Tá? Só isso que eu vou dizer pra vocês. Resiliência, paciência, fé. Tá? Força. Roda da fortuna. Ciclos novos que virão. Então, vocês verão, suscetivamente, episódios que vocês vão falar. Nossa, não acredito. Traições. Desentendimentos. Entre eles aí. É autodestruição. É um câncer com células atingidas que vai se autodestruindo. Se isso serve de consolo pra você, isso é necessário para o equilíbrio. Não tem como deixar uma terra preparada pra ser a pátria do evangelho. Se o mal não for extinto na sua totalidade. E a única forma do mal ser extinto é deixar que ele haja até a sua própria autodestruição. E aí vem a temperança, que é o equilíbrio. Ou seja, agora ou você tem a fé sobrenatural, ou você fica aí se lamentando, esperando o Brasil virar uma Venezuela, uma Argentina. E não acreditando que existe a força do Papai do Céu, e que ele manda em tudo. Você escolhe. Eu escolhi perseverar. Eu escolhi me manter firme. Porque não vai ser filho da mãe nenhum. Que tenta manipular, calar a nossa boca. Nos fazer de palhaço. Nos coagir. Que vai tirar a fé que eu tenho aqui dentro do meu peito. E a certeza que eu tenho que essa terra vai ficar de pé. E não vai ser entregue aos estrangeiros. Eu sou mulher pra isso, e você? Eu acredito no cara lá em cima. Eu acredito nesse mentor que tá aqui à minha direita, cheio de luz. Vindo de cima pra baixo. A energia que eu sinto nas minhas costas é tremenda. Mas o mal vai ter que ir até o limite. Vamos ter tempos difíceis economicamente? Vamos. Mas eu não vim trazer sobre economia, não. Eu só vim garantir pra vocês que haverá uma autodestruição. E vai ser quando eu começar, vai ser o efeito dominó. Tu, 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 tu. Tá? Então, continuem. Perseverem. Tá? Casa do cão. Meldade, fidelidade. Amor, fé, princípio. Junto ao objetivo é acreditar que essa terra vai ter jeito. Que será uma terra ancorada, fixa, liberta de todo o mal, varrido todo o mal dela. Âncora. Pra finalmente, o Brasil ficar de pé. Porque mesmo que o nosso capitão tivesse ficado, eu não vou dizer a palavra ganho, porque, né? Ganhar, eu acho que ele, acho não, né? Bom, quieta, cigana. Toma cuidado com o que você diz. Mesmo que o capitão tivesse hoje como presidente, não iam deixar ele governar. Então, papai do céu permitiu? Deixa o diabo deitar e rolar. Deixa a esses servidores, né? Das trevas. Começar. Mas é questão de poucas horas. De cobra começar a engolir cobra, cobra picar cobra, cobra traição daqui, picada dali. Olha, não tenho tido tudo, não, hein? Pra vocês. E aí o efeito é dominão. Ou seja, A luz só vai agir na sua totalidade Quando o mal se autodestruir. E quando muitas pessoas despertarem pra verdade. Porque a separação do joio e do trigo. Eu não tenho aqui a resposta pra vocês, gerações. O que que vai acontecer depois dessa autodestruição? Mas eu posso dizer Que muitos corações Serão Acalmados Quando vocês Constatarem O que foi dito aqui. É como se A cobra Tivesse envolvendo aquele Lugar, aquele cenário Enrolando, enrolando Eu me lembro quando eu era pequena Sempre gostei muito de praia, né? Não precisa falar nada, né? E eu estava Eu tinha uns quatro anos Saltitando em frente aos meus pais Uma praia Parecia um cabrito Eu era magrinha, pequenininha E no meio dos paralelipípedos Saiu uma cobra Fui na praia de Peruíbe Nunca mais esqueci isso E Ela se enrolou no meio das minhas pernas Os meus pais pararam Ficaram Estagnados Eles sabiam que qualquer movimento Poderia dar um problema Muito grande, né? Eles ficaram sem ação Eles pararam Eles estavam a uma distância de Uns três metros, talvez Eu achei engraçado Aquele bicho enrolando as minhas pernas Aí eu passei a mão nela Falei Bicho gelado Do mesmo jeito que ela enrolou Ela desenrolou e foi embora Naquele dia A minha mãe me disse Você tem uma missão muito grande Na terra E hoje eu entendo essa missão Entendam bem Vejam Aquele senado hoje Como essa cobra Ela só vai te picar E te prejudicar Se você der abertura a ela Deixa que ela se autodestrói É isso que eu quero dizer pra vocês hoje A estrela vem E eu não acredito Como muitos incrédulos aí Que tudo está perdido Vai doer? Vai doer Muita gente vai passar dificuldade Vai perder emprego Muita coisa Vai ter que ser assim Nós estamos falando de autodestruição Pra que a terra volte Aqui a brilhar A estrela Então vamos aguardar Vai ter cobra de tudo quanto é tipo Cobra pequena Cobra grande Cascavel Nája Hum? Rural Cobra cega Imagina todas essas cobras Tudo num Num ambiente só Uma indo pra cima da outra Uma engolindo a outra É o que vocês verão Muito em breve E aí? Não adianta Por mais que uma seja maior Uma seja sucuri A outra cascavel A outra naja Uma tenha a potência maior de veneno Né? A outra seja maior em peso Maior em Elas vão se autodestruir Entendeu? Geração Não permita Que esse ninho de cobras Abalem a sua fé E a esperança Em salvar essa terra Bom Esse foi o nosso vídeo de hoje Pra mim foi muito forte Essa mensagem Ninguém é obrigado a concordar Mas por favor Comentários desrespeitosos Vão ser banidos E a pessoa também A ordem que eu dou Pros produtores Nos moderadores é Faltou com respeito? Banem Não comentar a pessoa Acabou A gente não é obrigada Eu faço esse trabalho Com tanto carinho Eu trago sempre Luz e verdade Pra vocês A gente não tá aqui De brincadeira Nem eu Nem os meus mentores E principalmente O momento maior Que trouxe hoje A graça pra gente De estar aqui Com a sua presença Pra postar essa mensagem Pra você Tá bom? Bom Por favor Eu peço pra deixar Na sugestão do vídeo Pra agora Pra domingo Próximo O que que a cigana O que que vocês querem Que a cigana fale? Sobre o caso Sobre novos vírus Que possam vir Que virão Né? Sobre essa Inversão dos polos Que eu acho Que é um tema Muito Muitíssimo Importante Enfim Sobre transição planetária O que que vocês querem Que a cigana traga? Por favor Coloquem nos comentários Tá bom? Eu deixo a todos vocês A minha bênção cigana A proteção Da nossa mãe Santa Sara Que ela cubra Cada um de vocês Com o manto dela E que o nosso papai do céu Todo poderoso E nosso irmão Jesus Cristo Estejam presentes Na vida No coração E na casa De cada um de vocês Até domingo Se papai do céu Permitirem Santa Sara Nos abençoar Fiquem na fé Fiquem na fé Permaneçam na fé E na luz Que haja luz Nem tudo está perdido Meus amigos O mal Nunca vence o bem Deixa ele Se alço Destruir Que aí O bem Coloca as coisas Nos seus devidos lugares No momento oportuno Vamos passar Pelo que temos que passar Faz parte Dos planos divinos É o que eu falei Muitos vão sentir muito Outros Só um risquinho Outros não vão sentir nada Cada qual Sobre o seu merecimento E sobre o seu próprio resgate Mas depois de tudo isso Nós vamos ter Uma terra regenerada Mas vamos Assistir Enquanto isso As cobras se devorando E se autodestruindo Beijo da cigana Gratidão meus amores Meus gerações Permaneçam firmes Amo vocês Tchau Bom amigos Deixe suas opiniões Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Vão lá no canal da Sulamita E até a próxima